O governo Bolsonaro é e será um parceiro do audiovisual. Nós sabemos que é uma indústria bilionária, que gera mais de 300 mil empregos em todo o Brasil. Hoje, o orçamento previsto para essa área, via Ansine, é de mais de 700 milhões de reais. E isso retorna em tributos de toda essa indústria, que ganha força em todo o mundo, gera muitos empregos, como eu falei. E não há censura por parte do governo. O governo apenas está fazendo um redirecionamento, senador Eduardo Braga. E eu tenho participado diretamente disso, como, por exemplo, na reestruturação da Ansine, que cogitou se alguém informou à imprensa que ela seria encerrada. Isso não vai acontecer, ela apenas vai sofrer uma reformulação com pessoas que têm, em primeiro lugar, o compromisso com a prestação de contas de cada real do contribuinte que é destinado para essa área. Então, não vai ter censura, não vai ter controle sobre o conteúdo, mas, em se tratando de dinheiro público, senador Otácio, é óbvio que tem que haver algum tipo de controle. O que acontece hoje, na realidade, é que os recursos são dados para produtores, para as pessoas que realizam esses conteúdos na área do audiovisual, recebem antecipadamente e não prestam conta de nada. Ninguém sabe o que é feito com o nosso dinheiro. Então, tem que haver um controle muito margito, sem dúvida alguma. Eu tenho certeza que o contribuinte não quer o seu dinheiro, senador Cajuru, sendo usado para financiamento de filme pornô. Quer fazer um filme pornô, faz com dinheiro privado, não faz com dinheiro do contribuinte. Então, acho que é muito válido que essa casa se aprofunde no debate sobre Lei Rouanet, que possa, inclusive, ampliar o seu campo, porque eu entendo que o contribuinte que queira pegar uma parcela do que deve do seu imposto de renda e direcionar para um projeto sério, para um projeto que vá prestar contas em seguida sobre o que foi feito com esse recurso, que, no final das contas, apesar de partir do contribuinte, é um dinheiro público, é uma renúncia que o contribuinte faz de forma individual. É preciso, sim, aprofundar esse debate aqui.